Você é aposentado e pensionista do INSS que está negativado. Tá precisando de dinheiro? Tá querendo sair do vermelho? Então antecipe já o seu décimo terceiro salário na Crefisa. Não perca tempo, a Crefisa não faz consignado. Vem antecipar o décimo terceiro salário. É rápido, fácil e sem complicação. Pegue 4004-4001 ou 0800-722-4444. O Arraiá da Crefisa é o maior do Brasil. O Arraiá da Crefisa é o maior do Brasil.